E aí galera, beleza? ShowGamer aqui. E hoje eu queria dizer pra vocês um recado bem rápido, que você fique com sua família nesse ano novo e que seu ano de 2012 seja bom, ótimo. E ótimo até porque o meu 2011 não foi aquele ano bom, mas tenha certeza que se 2012 não for o último ano vai ser bem legal, ok? Não, 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 2012 não vai ser o último ano porque a gente crê e a... e a... e a comunidade gamer ainda tem que crescer muito. Bom, outra coisa é você ficar com sua família, festejar alegria nesse ano, beleza galera? Nesse ano não, no próximo né, porque hoje é o último dia do ano de 2011, foi aquele ano espetacular para o meu canal né, porque eu tô muito feliz. Em poucos tempos de canal eu já cheguei a 300 inscritos, queria agradecer vocês bastante por esse presente que vocês me deram. Eu tô muito feliz tá? Eu queria ter gravado um gameplay de fundo pra vocês de Minecraft, eu fiz umas coisas legais lá, tô até preparado, só que, enfim, não deu certo pros problemas técnicos, eu entrei no Minecraft, entrei no Kindles Mod, tava gravando o Kindles né, pra preparar já pra segunda. Enfim, aí eu tava jogando e meu PC desligou sozinho, agora toda vez que eu entro no Minecraft meu PC tá desligando, mas eu vou arrumar isso. Caso você queira ficar sabendo sobre as notícias e tal, desses negócios aí que eu vou falando, eu falo bastante com vocês até no Twitter, me siga lá, beleza? Arroba é showgamer, tô bem feliz e fiquem na paz, beleza galera? Fica com a sua família aí, aproveite o máximo, ó lá, os fogos já tão começando aqui, espero que não interfira, interfira, sei lá como fala, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, espero que eu não vaze no vídeo, beleza? Então fiquem na paz, um abraço, fiquem com a sua família, um feliz ano novo, um abraço galera. Vocês também, é, comentem aí depois como foi o ano de 2011 pra vocês, como foi o Natal de vocês, depois vocês comentam também como foi o ano novo de vocês, beleza? É, muitos fogos já tão aqui, desculpem aí, mas falou galera, um abraço, fui de verdade agora.